Hermann Difusão Portuguesa Zé Xunga estaciona os sinuosos caminhos da vida percorridos em linha pela potente narina do remador de serviço da Hermann Difusão Portuguesa, José Xunga. Pois é malto, cá estou outra vez, só que não estou em Portugal, desta vez estamos a falar de Aleluia, estou com o meu remador especial para o casamento do Miguel Nuglas e da Catarina Pintasetas, que é aquilo que lhe vai para... És boa, anda cá, xerrón de história, xerrón de história, deixe-me dar-te o mafo meu, xerrón e... Olha, vai ser uma hora, que pena, xerrón de história fugiu, eu percebo, deve ter percebido que eu era portuguesa e depois de que os delfins fizeram com o nome dela, não desculpou, está sendo tida, xerrón e... Este casamento é uma grande pedra, mas por acaso foi para a Catarina Pintasetas ter desistido do Hugo Terres, que eram eles, que eram... mas enfim, pronto, quer casar com o Miguel Nuglas, tudo, está bem, está bem, pronto. Por acaso o Miguel Nuglas e o Hugo Terres, eu acho que são por síntios, mas o Hugo Terres é melhor na atora, eu acho que... Aqui em Hollywood é tudo muito amarrado, pá, é só artistas, e os artistas já sabem, foi um sítio que é o... o teatro chinês, pá, uma vergonha. Imagina, estão as palmas das mãos das estrelas de cinema marcadas no chão e tal, o que dá para imaginar a posição em que eles estavam cada que ele foi feito, oh, 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 brincas. Eu também já marquei as minhas mãos, mas não foi no chão, foi no próprio robo das atrizes, porque eu tinha estrada de montar o meu gentes ao carro do Miguel, que era, enfim, assim tipo de partida que se faz aos dois, né, o meu gentes, e, bom, eu tinha as mãos cheias de óleo quando elas feçavam, pá, dá-me-lhes uma palmada no nanás e leiam elas estados contentes que as mãos desecham e mercaditas e vestidos de noite, e, ai, que giro. Mas isto é só gente conhecida, ainda há bocado entrou-me à festa o... aquele amigo da Catarina Furtado, o Dono, o Confianão. Por acaso o Confianão nem teve problemas para entrar, se fosse em Lisboa, mas estava a olhar para o bronzeado do Confianão, para a maior parte dos portões de 24 de Julho não o deixavam entrar, não era? O que é estranho é, foi a Catarina Furtado não ter aparecido, porque se ela convidou o Miguel Douglas, para a estreia da peça dela, não percebe porque é que ele não o convidou para o casório. Está mal aí! Está mal aí! Se calhar foi porque Zeta Jones tinha ciúmes da Catarina Furtado, pois. Mas eu também não estou a ver a Catarina trocar uma grande vedeta mundial como o Jorge Gil por um gajo que ninguém conhece como o Miguel Douglas, quer dizer, eu não sei como o Miguel pintasse-se de uma ferrinha ponte branca da Catarina. É bem, isto é uma questão a pensar, não é? Estás a ouvir, ó Douglas? Até porque os casamentos aqui a Hollywood chegam a demorar menos tempo que uma relação sexual dos gajos do Big Breda. Por isso, como tu daqui a 15 dias já vais estar divorciado, vê lá se compras o fresquinho de água oxigenada, espetas com isso na freja para ver se tens hipóteses com a Catarina. Eu até lhe dava uma palavrinha por ti, ó Douglas. O problema é que na última vez que eu estive com a Catarina deixei-lhe a palma de mão marcada a óleo no Google porque estava a tentar fazer uma ligação direta no carro de João Gil e fiquei todo cagado e por isso acho que estou a ser dela e não me diria-lhes palavras. É o que eu acho. Bom, agora tenho de irem porque estou a dar olho ali nos montes de Hollywood, apetece-me lá chamar aquelas letras brancas que dizem Hollywood e que aquilo deve render algum dinheiro se eu vou vender aquilo a algum oftalmologista, que este pessoal curte letras como um greco, todos os demais. Prontos. Olha, se eu não voltar a aparecer é porque comecei uma carreira aqui na meca do cinema. Eu habilitações para ator de Hollywood não me faltam, porque quer dizer, agarrado já é o som. Prontos. Tchau, pessoal. Goodbye. Alright? Alright. Hermann Difusão Portuguesa As Redações de Nélito As pertinentes opiniões da criança prodígio da Hermann Difusão Portuguesa Redação título O Masters Cup 2000 Eu gosto muito do Masters Cup 2000, mas podia gostar mais. O Masters Cup 2000 é um torneio de ténis onde entram os oito milhares, mas eu preferia que andrassem as oito piores, que era para ter miúdas de mim e sair a bater bolas, ou depois a terem de se baixar para apanhar as bolas, pois eram as piores. Eu gosto muito de miúdas, condi. Elas se baixam, já me disseram que as miúdas têm um pipi diferente do meu. Eu já vi o pipi do meu pai e também é diferente do meu. Será que o das miúdas é como o do meu pai? Espero que não. Fica a questão no ar. Não sei como é que não há portugueses entre os oito primeiros no Masters Cup depois. O meu pai disse-me que a coisa mais importante do ténis é saber servir. E os portugueses são conhecidos por serem os melhores do mundo a servir. A maior parte deles vai para o estrangeiro servir. Neste Masters Cup fortei-me de trouxer para que o Pinto Sampres e o André Agassi não jogassem um contra o outro, pois com dois americanos numa final corre-se o risco daquilo acabar empotado e depois só sabíamos o resultado bem ao mesmo. A minha irmã foi assistir a um jogo no Masters Cup. Diz que aquilo lhe faz confusão porque no ténis ela passa o tempo todo a mexer a cabeça da esquerda para a direita enquanto que no dia a dia está habituada a mexer a cabeça para cima e para baixo que não sei o que aquela de quer dizer com isso, pois seu pequenino, pois? O namorado dela estava ao pé e eu depois disse que olha por falar nisso e foram sem bar e eu não percebi nada do que aconteceu, pois? Sou pequenino e nunca ninguém me explica nada. O meu pai diz que gosta muito de ténis feminino, pelo que com a idade dele é a única oportunidade que ele tem de ver milhares a gemer. O meu pai diz que gostava do ténis masculino do tempo em que ele era jogado por homens a sério como a Borg, o McEnroe e a Martina Navratilova. A minha ténis favorita é Ana Kournikova, como meu pai diz-me que é melhor a partes, pois? Ou é melhor a partes ou é que tem melhor a partes, é não saber o que é que ele me disse e não me lembro. O meu pai diz que é pena que a vida não seja como o ténis, porque se fosse ele a qualquer momento podia pedir bolas novas. Não percebi nada disto, espero que não seja uma daquelas piadas deprimentes sobre os seus próprios testículos, tanto do agrado do público mais popular. Mas pronto, eu acho muito bonito que tenham feito isto de Masters no Pavilhão Atlântico Peixe. O meu pai diz que está na altura de adaptarem o Parque Expo em vez de ser o Parque Expo a aproveitar-se dos portugueses. O Masters Cap foi um sucesso. Estavam lá o Marcelo Rebelo de Sousa, o João de Deus Pinheiro, o Jardim Gonçalves e o Pinto Bolsemão. Foi histórico por o que é a primeira vez que estavam mais tubarões no Pavilhão Atlântico do que no Oceanário. É o que o meu pai diz, eu não percebo nada disto, eu sou pequenino e depois ninguém me explica nada. Hermann Difusão Portuguesa Sexta-feira Santa A moral da semana com Diácono Remédios Lá lá, lã, 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 e vivei a Espanha. Olá, meus amigos, eu estou muito contente. A minha situação é de tal maneira que tenho mesmo o receio de humedecer as calças. É a coisa dos meus dias para deleitos. É 1º de dezembro, dia da restauração. Eu sei que os mais estúpidos já estáis para aí a pensar. Olha, não sabia que os restaurantes também tinham um dia. Não, nada disso. De facto, estáis a ser estúpidos. É por essa pergunta que faz muita falta no atual sistema educativo português, a chamada Menina dos Cinco Olhos. Muita pá matuada levou até a aprender de Cória. Todas as estações e piedeiras de caminhos de ferro do nosso lindo Portugal. Bem, eu devo confessar que algumas vezes eu errava do brebouz. E então, só para o professor... Mandaram-me todas valentes das alguitas. Apreciava muito sentir o estalar da madeira contra a alga, contra a ciça. Só tenho pena que o professor não se precise também um daqueles patinhos de cabudal, sabe-se como é, com correntes, uma bola na boca com... Enfim, também sou um pedagógico, já. O que eu aprendia... O que eu aprendia... Bom, e eu repito-se com o que eu aprendi. Eu usava o caminho de ferro e assim... Porque antigamente... Ensinavam-se coisas de interesse para a nossa vida. Não é como hoje em dia. Quer dizer, chega a haver aulas de educação sexo... Em que se ensinam os alunos a colocar o... Onde é que eles o colocam? No pé... Ora, que interesse tem isto para a nossa vida prática? Vamos admitir... Isto é um suporco, não é? Vamos admitir que o indivíduo quer ir de Lisboa para Setúbal. Ora, se for no seu do meu tempo... Chega a estação, sabe-se ter de apanhar a linha do saldo para o barreiro, depois labradio, depois baixa da banheira, depois a Lisboa, depois noita, depois milhão novo e por aí fora. Até Setúbal. Mas se for um destes jovens de hoje, o que é que lhe sucede? Chega a estação com um preservativo bem posto. Sim, senhor. Mas depois não sabe para onde é que há de ir. Isto tem algum jeito. Não há necessidade. O que interessa é que hoje é dia de restauração da independência. Neste dia, em 1640, os nossos antepassados andaram atralitada com os espanhóis e ganharam. Foi um hábito muito bonito que se perdeu. Este de bater nos transeiros e obrigá-los a sair do nosso país. Sim, senhor. E de maneiras que houve uma rebelde valente e os espanhóis, como perderam, ainda hoje têm claves, não é? Por exemplo, sempre que há um escritor que a gente não quer cá, a gente manda para a Espanha e eles têm que andar com ele, gente. Como é o caso deste serrabulho, que agora voltou a escravenhar mais um livro. Eu não li, porque a vista é um sentido que aparece muitíssimo, não é? E livros de comun... de comun... de... Livros de comun... É como a masturbação. Provocam a cegueira. Está provado. Não é mito. Não sabias, é? A maior parte de escritas literárias portugueses já adquiriram a sua bengalita branca, a sua postura alemão. Derivado precisamente desse flagelo. Não sabiam. Pois... Pois é verdade. Bom... Mas chega de falar em... Ai... Porque é assunto aborrecido. Além disso, eu não trouxe o meu fresquinho tão tão verde para desinfetar a boca. Não é? Vamos rapidamente. É em força para a nossa estourinha que nos vai fazer rir, mas também pensar... Iiii... Iiii... E a estourinha de hoje reza assim. O indivíduo de esquerda chega à casa e vê o filho metido dentro de uma lâmpada. Diz o indivíduo de esquerda. Ó filho, eu não te disse que não fomos andar para a barragem. Iiii... 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 Que que começou? É distal, não é? A tentar na estupidez do indivíduo de esquerda. Como era de esquerda, pensou que o filho ia para a barragem. Eu depois... Iiii... Tinha justamente entrado na mão. Pronto. As conhecidas amedotas dos indivíduos de esquerda são as minhas perdeletas. Juntamente com as da loiras e da lantejana. Só que as indivíduos de esquerda é mais burro. Ué? Iiii... Pronto. Continuamos com cuidado, está bem? Herman Difusão Portuguesa. Rehality. Reheroes de Juarez. Rehality. Recon kurz. Refuguesa. exo. Obrigado.